e aí pessoal aqui ó muito parte aqui para o gado entendeu é capim e outro tipo de verdura aqui para o gado aqui certo eles estão aqui as vacas só as vacas leiteira aqui são duas mas tem uma que tá bem mojadinha pessoal dia de paris certo vou mostrar para vocês beleza entendeu aqui ó não tem muito parte aqui ainda só muito mesmo e aqui isso aqui é o a gente chama aqui de corredor a gente fez para passar com ela só nesse lado tem a cerca de arame desse outro lado aqui eu fiz dois fios de arame coloquei dois fios de arame aqui ó só aí como ela não fica aqui ela só só vão né aqui ó elas vão ali ó entendeu vamos ver lá eu quero mostrar a faquinha preta para vocês como ela tá bem bem dia de pari galera o obre dela tá bem grande certo lembrando que a primeira cria dela entendeu pessoal ela nunca deu bezerro não ela aqui a gente chama novilha entendeu novilha de vaca e ela deve ter um dois anos e alguns meses e não tem três anos ainda não vou mostrar para vocês ali aqui tá roca branca lá e lá e é mostrar para vocês olha só como ela tá bem alotimiro aqui ó tem dia de pari olha como a vaca tem uma mojadinha dia de parir aqui chama mojada e dia de parir a vaca aqui mostra aqui para vocês galera olha só ela é primeira cria entendeu ela é a primeira cria aqui olha o brilho dela como é que tá grande galera ali que tá aqui mas aqui tá impedindo mas ela não dá não olha só aqui ó 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 aqui ó um pouquinho bravo aqui vou falar a primeira cria dela é uma novilha né uma novilha aqui só que é muito grande e o brilho dela tá bem grande galera certo volta vendo é isso aí pessoal isso aí tá vendo olha só a raquinha aqui bonita é uma raquinha preta galera ó a obra dela ali como é que tá grana galera é uma ovelha aqui ela só tem acho que dois anos oito meses ela não tem três anos ainda se ela é uma obra dela tá bonita